Mas assim, é oito horas que, lógico, tem um momento que você... Nossa, e agora? Para um pouco, não para? Para, eu paro pra nebulizar, porque a voz precisa nebulizar, fazer uns aquecimentos e tal. Porque senão fica meio que debilitada. Então você tem que nebulizar e voltar de novo. Nebulizar, fazer uns aquecimentos aí com a fono. E aí, gente, tem um momento que você tá ali, meu Deus. Não vou aumentar. Só que aí quando você tá chegando no local, já tem aquela multidante esperando, sabe? Porque cada momento do carnaval é um momento. A música Paredão Metralhadora, eu cantei 40 vezes no circuito. Nossa! Entendeu? Imagina aí. Pensando nela. Eu fui dormir no sol. Já tava na cabeça. Tipo, cada momento que você passa é uma loucura diferente. O público que te viu lá embaixo, não te viu lá em cima. Entendi. Então você tem que cantar de novo. E eles pedem, pare de Dão Metralhadora. Eu posso estar cantando o que for lá. Não, pare de Dão Metralhadora. Cada momento... É um momento. É um momento, não tem jeito. Coloca aí o amigo que ela achou no carnaval pra dar uma força. Tira o lipa. Gente, ele é demais. Ele é isso aí que você tá vendo no clipe. Metralha e bai pão. Ah, o que igual. Ó a roupa. Meu irmão gosta de dar, 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 dar. Tá, tá, ele tem muita força Tá, 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 se revela Tá, 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 tá Meu mano, eu sei que dá Tá, tá, tá Tá, 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 tá Ele tem Ficou bom, ficou bom, mano Olha, pra ele não ficou bom? Ficou bom, ficou bom Gente, a roupa igualzinha Ficou bom mesmo Tirulipa 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 é bom, né? Tirulipa que vai estar no festival Rizorama em Curitiba Agora de 25 a 30 de março Comigo Não, e também teve uma versão da MC Melody, você viu? Gente, eu vi Fazendo Eu vi, gente Ela faz falsete Coloca Gente, ela é muito massa Ela é lindo, ela Ela tem personalidade, velha idade E quantas músicas vocês têm? Assim, tipo, várias? Hoje temos 12 faixas autorais Essa música Paredão Metralhadora É uma parceria minha Com o meu empresário, o do Rebouças E assim, nosso repertório todo é autoral Lógico que a gente usa música de outros artistas Lógico que tá na moda, tem que colocar no repertório Mas hoje temos um CD com 12 faixas autorais Que vamos estar lançando agora Não temos a data específica Mas vamos estar lançando pela Sony Music Que acabou de assinar um contrato com a Sony E aí vamos estar lançando ele pela Sony agora Que legal Bom, mas aí também a gente descobriu Que teve até A gente tava fazendo plágio Você viu isso? Que tinha um grupo que fingia que eram vocês? Eu vi, eu vi, assim Eu tava em Brasília Eles fingiam que eram vocês Iam lá Faziam shows, né? Pois é, menina Que loucura A música é tão ampla, assim Todo mundo pode fazer o que quer É um livre-arbítrio Você pode ir criar Então acho que não tem necessidade, né? Das pessoas estarem fazendo isso Mas graças a Deus A gente tá com empresários por trás A polícia tá junto Porque, crendo ou não, é chato, né? É chato pros fãs Que vão lá, pensam que é você Paga o ingresso, gente Paga o ingresso Tem gente que parcela teu ingresso E chega lá e não vê Não vê você Vê outra pessoa Então é chato Em alguns casos não é plágio Em alguns casos é só um tiroteio mesmo Que tá Tiroteio de alegria, gente Ela é baiana, Diogo Lá é tudo a paz Tem praia, coco Lá é praia, coco Acarajé É light, né? Como é light lá Até a salto deve ser mais lento Acarajé Mas olha Eu vou pedir pros meninos também te ajudarem Eu vou colocar um povo aqui dançando Vocês vão gongar eles ou não Tá bom? Se for bom, não gonga O que vocês acham? Sim ou não? Mas tem que gongar Se não tiver bom, tem que gongar mesmo Tá Topa? Topo, vai Então vamos lá Coloca aí Preparada, Thaís? Preparadíssima Você é toda boazinha, né? 20 e o aninho Tô com dó, mas tô ruim aqui, né? Tô Se for ruim, gonga Tá, tá bom Tá bom? Primeira menina que vai dançar o... Trá, 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 trá É a Gabriela Vai, Gabriela Vamos ver se você fica Ah, ela tá bom E aí, Thaís? Tá legal, gostei Ela tá legal Vai gongar ou não? Não, vou gongar ela não Não? Ó Gabriela se deu bem Boa Eu achei que ela foi bem também Eu também achei Foi bem a Gabriela Tá ótimo E a próxima é a Jéssica Vamos ver a Jéssica Pega a metralhadora Gosta Trá, 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 trá As que comandam vão no trá Trá, trá, trá Trá, 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 trá As que comandam vão no trá Trá, trá E acelerar Trá, 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 trá As que comandam vão no trá Ah, não Ela não, não Não vai gongar Gostou também Não vou gongar ela não Gostei, gostei Gostou da Jéssica também Boa Vamos ver a próxima Você tem que gongar alguém É, vamos ver Ela tá muito boazinha Tá muito boazinha A próxima é A próxima é o Rafael Pega a metralhadora Rafael foi gongadíssimo Não tá com nada Não tá Ah, levou melhor Tchau, Rafael Tchau, Rafael Não rolou pra você Você tem pulso Bora ver se vai dançar Vamos agora Agora é o Daniel Vamos ver o Daniel Pega a metralhadora Ó o Daniel Ó o Daniel Daniel levou Daniel levou Levou também Com a chique dançã O que que é isso, Daniel? A Thais é feminista, né? Olha, até eu danci Eu tô me ensinando isso aqui Eu tô me ensinando isso aqui Olha, 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 olha Tá, 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 tá As que comando rola Tá, 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 tá E a Aline não rolou, Aline Tá ruim, hein, Aline? Muito legal Vai, Aline, vai Volta pra cá, Thais Não, mas tava ruim mesmo, hein? Eu vistei nisso aqui, viu? Você gostou, né? Vistei Peraí, que negócio Enganchou na minha mão Vai sair congando todo mundo Vai sair congando todo mundo Não, mas essa também Tava dançando bem mal, hein? Não tava, meninos? Essa, o cabelo dela Tava bonito Ela é bonitinha Mas a menina Não, ela era bonita Mas a dança tava ruim A dança tá mais ou menos Tava mais ou menos Eu não entendi o que que é Aquilo parece Parece um banho de suco detox Não bota aqui pra falar Não, Aline Só sai dançando Agora, essa metralhadora É difícil esse negócio Que treme, não é difícil fazer isso? Treme um pouco Pra mim aprender Eu falei, gente Não vou conseguir tremer esse Rapidão Como é que fez? Só que depois você aprende É tão... Como é que treme? Como é que faz o treme? É, vamos tremer aqui Só faz o treme É assim, ó É uma coisa assim, ó Não, calma A bunda vai junto? Vai junto O corpo, a bunda, o peito É uma coisa assim É um movimento só Entendeu? Entendi Eu achei que era só o braço Agora acabou de ficar bem mais difícil O negócio todo treme É o bumbum, o peito, o tudo Você falou que você era mais gordinha no carnaval, né? Aí tremia mais Aí perdeu tudo Agora não tem mais nada Agora só treme os ossos Ela falou que você emagreceu muito, né? Muito, muito Eu era mais bombadinha, na verdade Não te dava comida lá no trio? Não, acho que por ter muito show Graças a Deus Estamos com agenda de quase 30 shows No mês, assim, bem recheada 30 shows por mês? 30 shows, graças a Deus E aí você acaba perdendo Porque todo show você perde calorias Você vai perdendo, vai perdendo E não acha mais Não acha mais Não sei pra onde vai Porque assim, a alimentação não é muito boa Porque você passa na estrada E você para em restaurantes Às vezes não é legal Então você fica meio que sabe Então você vai, vai indo, vai indo Vai indo a maratona E a tua mãe te acompanha? Que a mãe que não deixou você ir nem pro trio Agora dançou Agora tá, minha filha Você não tem noção Uma coruja que só Vou deixar um beijo pra minha mãe Minha mãe adora Super fã da banda Minha família toda Desde o início, assim Sempre acompanharam Minha mãe vai pra show Minha mãe enlouquece nos shows E grita E faz camisa E ela sabe dançar também? Ela sabe Acho que Ela tem um molejo, sabe? Mas acompanhar mesmo Ela não consegue não Mãe nova, né? Mãe nova Minha mãe tem 49 Novinha? Novinha Meu pai também Minha mãe tem 49 Meu pai tem 50 Tipo, cada um é novo E tem mais irmãos? Tenho, ó Tenho uma irmã gêmea Ah! É Podia ter botado ela lá Quando você estiver cansada Você bota ela na banda Todo mundo fala isso Somos de placentas diferentes Ah, então não é idêntica É, eu sou a cara do meu pai Assim, se você olhar pro meu pai Você vai ver Olha a cara mesmo E minha mãe Minha irmã parece a minha mãe toda Se não, você podia botar ela lá Um dia que você estivesse cansada, né? Não, aí eu falei assim A gente brincando, né? Ó, meu empresário falando assim Quando a gente tiver muito show Eu vou colocar a sua irmã em um lugar E vou botar você pra fazer as TVs É isso Eu falei, ah, não quero não Porque ela vai ganhar o caixeiro Não vai ganhar Divide com a família Ah, divide com a família Aí eu falei, não, não vai dar certo isso não Mas não parece não Se você conseguir olhar Você vê que tem Parece que é irmã Mas que é gêmeas não Assim, são de placentas diferentes Cada um tem sua característica Cada um puxou alguém lá em casa Mas todo mundo canta ou só você? Minha irmã, ela até canta assim, sabe? Mas não despertou essa coisa dela de ser cantora Ela é afinada, né? Os meninos Os meninos já ouviram ela cantar Ela canta bem Ela canta bem Assim, você ouvir ela cantando Você vai falar, ó, essa menina canta Só que ela é outra Ah, vai ser mamãe agora Você é tia Ah, ela tá grávida Ela tá grávida Bonitinha Todo mundo feliz, assim Primeiro da família Bebê E você Você fazia show por 300 reais Agora o negócio mudou Ah, melhorou, né? Tem que melhorar Com certeza E o que mudou na sua vida? Assim, você já comprou alguma coisa que você queria? Mudou tudo Mudou tudo, tudo Tipo, eu comprei um carro Eu não tinha carro E agora eu tenho E assim, tudo vai mudando Porque assim Vai comprar uma casa? Eu quero uma casa O que você quer? A casa com piscina? Eu vendo uma casona bonita Com piscina Mas tem que trabalhar mais um pouco Claro Mas tá cedo ainda Sabe o que eu quero, assim Em meu nome? Tá cedo, muito cedo Nossa, com 21, tá cedo Tá começando agora Tá começando agora Cheirando leite Eu já comprei um carro Já, já é um passo É, claro Tchau, tchau Tchau, tchau